Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 24 de janeiro, terça-feira e aqui nos colocamos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma onde nós cuidamos da nossa alma através desta voz de Deus que nós encontramos na Bíblia Sagrada que bom que você se coloque aqui junto de nós para mais um dia aprender um pouquinho daquilo que Jesus quer nos ensinar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém as bênçãos e graças de Deus sejam derramadas sobre você e sobre toda a sua família o evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos capítulo 3, versículos de 31 a 35 Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo havia uma multidão sentada ao redor dele então lhe disseram tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura ele respondeu e olhando para os que estavam sentados ao redor disse aqui estão minha mãe e meus irmãos quem faz a vontade de Deus esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe palavra da salvação glória a vós Senhor neste evangelho e eu digo que é um evangelho que muitas pessoas correm o risco de interpretar de maneira errada olhando como que se Jesus diminuísse a mãe e os irmãos mas na verdade Jesus ele enaltece ele enaltece porque o que que acontece então Jesus está rodeado por uma multidão percebe que a partir de agora a palavra só vai mostrar Jesus no meio de multidão porque ele se tornou muito conhecido e eu gosto sempre de pensar nessa questão da multidão no sentido de eu estou no meio dessa multidão porque eu quero estar no meio dessa multidão das pessoas que seguem Jesus e aí chega a mãe e os irmãos de Jesus os familiares de Jesus e falam pra Jesus olha tua mãe teus irmãos estão aí fora tá bom e aí Jesus ele aproveita do momento ele aproveita do momento pra instituir a sua nova família olha que bonito que ele diz assim minha mãe meus irmãos quem são e olhando ao redor ele disse aqui estão minha mãe e meus irmãos quem faz a vontade de Deus esse é meu irmão minha irmã e minha mãe né então Jesus ele apresenta nesta passagem neste trecho ele apresenta a família cristã e é por isso que nós nos denominamos como irmãos não é verdade irmão né nós somos irmãos em Cristo não é isso que nós sempre dizemos ser irmão é ser membro da mesma família Jesus ele está apresentando uma família que é a família daqueles que ouvem a palavra de Deus e as colocam em prática quem faz a vontade do meu pai é este né então assim primeiro ponto Jesus ele não está diminuindo a sua família né quem é minha mãe quem são meus irmãos não ele não está diminuindo porque na verdade quem mais do que Maria ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática quem mais quem que é o exemplo e modelo né de fazer a vontade de Deus ao ponto de se colocar como serva eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa vontade não tem entende não tem então esse é o primeiro ponto que nós temos né esse é e é um ponto muito importante mesmo é um ponto muito importante mesmo e aí é então nós temos Maria como modelo de quem ouve a palavra de Deus e coloca em prática e aí Jesus já começa dizendo olha então quer fazer parte desta família então comece a fazer a vontade de Deus e aí entra a pergunta faço parte dessa família não é é essa pergunta que a gente tem que fazer porque se eu não estou fazendo a vontade de Deus eu não faço parte dessa família se a vontade de Deus na minha vida não é tão especial eu não faço parte dessa família então eu preciso fazer a vontade de Deus eu preciso colocar em prática esta vontade de Deus entende né é o que a palavra hoje está tentando dizer é para fazer parte para ser membro dessa família de verdade não basta ir na igreja louvar cantar se emocionar né ai que lindo pedir eu preciso também fazer a minha parte eu preciso fazer a minha parte não é se a gente for pensar dentro da nossa própria família a gente tem nossas obrigações o que te constitui como membro da família de Deus como constituinte ali dessa desse povo né desse né que te dá a condição de ser chamado de cristão é fazer a vontade de Deus então faça essa vontade de Deus né não é só Deus que tem que fazer a tua vontade mas você antes precisa fazer a vontade de Deus né Senhor Deus que a cada dia eu possa ser mais digno de ser membro dessa família me conceda a graça de sempre colocar em primeiro lugar na minha vida a vossa vontade que eu não pense só na minha mas que eu pense na vontade de Deus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém que o Deus Todo-Poderoso te abençoe Pai Filho Espírito Santo amém te abençoe Legenda Adriana Zanotto